Salve, salve rapaziada, tô de volta aqui, fiquei um tempinho sem gravar, correria, tá louco aqui no bagulho Seguinte, se você quer aprender a ganhar dinheiro na internet, mano, eu vou deixar o link aqui na descrição Que é de uma parada que me ajudou muito, tá ligado? Hoje eu ganho, só nessa semana que passou Eu ganhei mais de mil reais em sete dias, então, mano, esse período de quarentena não tá me afetando Se você quer saber mais sobre isso, mano, clica no primeiro link aqui na descrição, demorou Mas hoje é o seguinte, mano, acabou de sair o som, faz duas horinhas só que saiu o som do Kant Com o Raikaze ou o Raikaze Fat Kant Incomunicável Tava todo mundo bem ansioso pra isso, o Kant fez uma publicação lá no Instagram dele Falando que se batesse a meta lá de comentários, eles iam soltar o som E, mano, soltaram o som, então se você é novo por aqui, já deixa o seu like Se você quer mais react nesse canal também, já se inscreve nessa parada, comenta aí que som, que batalha, o que você quer react E, mano, vamos dar play nessa belezinha aqui, né? Incomunicável Raikaze e Kant, lembrando, manos, o link do som sempre vai estar aqui na descrição, tá? Play! Isso é hora de tapar a internet? Ah, bom, isso aí vai ficar pistola já Ah, bom, isso aí vai ficar pistola já E aí 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 Papai Motel Atirando hit nesse beat E aí 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 Caras mais velhos Dizem que eu sou muito novo Pra fazer o que caras mais velhos Ainda não fazem bem Por isso que eu chego nessa track E atirando tipo bang 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 Hey man 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 Mais de cem 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 Degolando tudo que eu vejo na minha frente Como se eu fosse uma serra elétrica Bang 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 E tem 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 Grande problema é eu não curto velo Meu tempo é curto tê-lo Seu tempo se torna curto Se acidentalmente for nocauteado Por meu cotovelo Dissolvendo pensamentos Fazendo com que eu possa derretê-los Para mais tarde deixarem de se tornar um pesadelo Esse monstro criado em mim Não há como removê-lo Penseu e causou meu fim Mas esse rap Quem que vai desenvolvê-lo Meu filho eu ainda não vim Quando eu vejo os problemas do mundo Ficam leve como não vê-lo É bem assim Finiste rim pra mim Enfim manin Não há como fazer apelo Esse é meu filme de terror E adivinha quem escreveu o roteiro Rima vendo pelo faço isso O tempo inteiro Pago preço Caloteiro que arrepio Toca pelo que eu não faço Na metade faço Melhor dessa porra Falando de que eu tô vendo Do meu lado Bando de filha da bruta Sem futuro vida Cuida malu Que isso mano Nossa Mano Pesadíssimo Não deu nem tempo De eu decorar direito A flow A flow Os caras me mandam essa Mano Clip top O som da hora Vários flows diferenciados Speed flow Cante Aikais Perfeito Perfeito O que você achou desse som aí Mano Comenta aí embaixo Cara Mano Vai pra playlist De boa Vai pra playlist De boa De boa É isso aí rapaziada Mano Não esquece de deixar o like aí No vídeo Não esquece de comentar O que você achou desse som humano E tamo junto Leve